Olá! Seja bem-vinda ao canal Português. Eu sou a Julieta de Souza, professora de língua portuguesa. No quiz de hoje, quiz 18, vamos treinar o uso do hífen nas palavras mais usadas que mudaram com o último acordo ortográfico. Assim, vamos aprimorar a nossa ortografia. Vamos lá? Quiz da língua portuguesa, pergunta número 1. Qual palavra não pode receber hífen? Opção 1, autoajuda. 2, micro-orgânico. 3, anti-intelectual. 4, sobre-elevação. Tempo para pensar. E a resposta correta é... Opção 1, autoajuda, que precisa ser escrito de forma junta. Atenção na regra. Usa-se o hífen quando o prefixo e o segundo elemento juntam-se com a mesma vogal, como nas palavras micro-orgânico, anti-intelectual, sobre-elevação. Se as vogais forem diferentes, os elementos se juntam, como na palavra autoajuda. Quiz da língua portuguesa, pergunta número 2. Na frase, estou treinando no micro-ônibus da autoescola. Devemos usar... Opção 1, micro-ônibus, tudo junto, e autoescola, tudo junto. 2, micro-ônibus, tudo junto, e autoescola, com hífen. 3, micro-ônibus, com hífen, e autoescola, com hífen. 4, micro-ônibus, com hífen, e autoescola, tudo junto. Tempo para pensar. E a resposta correta é... Opção 4, micro-ônibus, com hífen. E autoescola, tudo junto. Quiz da língua portuguesa, pergunta número 3. Qual é a única palavra que não pode ser escrita de forma junta? Opção 1, semi-aberto. 2, contra-indicação. 3, supra-auricular. 4, extra-escolar. Tempo para pensar. E a resposta correta é... Opção 3, supra-auricular, que apresenta vogais iguais que precisam ser separadas por hífen. Quiz da língua portuguesa, pergunta número 4. Qual palavra é escrita de forma junta por um motivo diferente das demais palavras? Opção 1, ultrassom. Opção 1, ultrassom. 2, auto-aprendizagem. 3, infraestrutura. 4, autoestima. E a resposta correta é... Opção 1, ultrassom. Aqui temos o prefixo ultra e o segundo elemento, som, que se inicia com a consoante S que precisou ser duplicada. Nas palavras, auto-aprendizagem, infraestrutura e autoestima, os elementos se juntam por apresentarem vogais diferentes. Quiz da língua portuguesa, pergunta número 5. Qual é a única palavra errada? Opção 1, intraocular. 2, contra-almirante. 3, extra-oficial. 4, contra-ordem. Tempo para pensar. E a resposta correta é... Opção 2, contra-almirante. Contra-almirante, precisa receber o hífen. Está gostando do quiz? Então clique em gostei para colaborar com o nosso canal. Quiz da língua portuguesa, pergunta número 6. Qual palavra precisa receber o hífen? Opção 1, auto-imune. 2, contra-oferta. 3, ultra-elevado. 4, antibérico. Tempo para pensar. E a resposta correta é... Opção 4, antibérico. Quiz da língua portuguesa, pergunta número 7. Qual a palavra errada? Opção 1, pré-escolar. 2, pós-graduação. 3, proativo. 4, proeminente. Tempo para pensar. E a resposta correta é... Opção 4, proeminente. Que deve ser escrita de forma junta. Atenção na seguinte particularidade. Usa-se hífen com os prefixos pré, pós e pró, quando esses recebem acento. Atenção! Somente quando esses prefixos recebem acento. Como é o caso das palavras. Pré-escolar, pós-graduação e proativo. Quiz da língua portuguesa, pergunta número 8. Qual palavra está errada? Opção 1, auto-organização. 2, micro-ondas. 3, pré-existir. 4, anti-inflamatório. Tempo para pensar. E a resposta correta é... Opção 3, pré-existir. Que precisa ser escrita de forma junta. Observe com atenção. O prefixo pré não tem acento. E nos prefixos átonos, pré, co, ré e pró, ou seja, quando eles não forem acentuados, não se usa o hífen. Esses prefixos sem acento são exceções à regra que exige separar vogais iguais com hífen. Antes das perguntas finais, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para receber as notificações de cada vídeo novo. Quiz da língua portuguesa, pergunta número 9. Qual palavra precisa receber o hífen? Opção 1, pré-estabelecer. 2, preenchimento. 3, auto-organização. 4, reeducação. Tempo para pensar. E a resposta correta é... Opção 3, auto-organização. Vogais iguais precisam ser separadas por hífen. Atenção! Pré-estabelecer e pré-enchimento são exceções por causa do prefixo pré sem o acento. Re-educação também é uma exceção por causa do prefixo ré sem acento. Quiz da língua portuguesa, pergunta número 10. Qual palavra não pode receber hífen? Opção 1, infra-axilar. Co-ocupar. 2, micro-organismo. 3, anti-inflacionário. 4, co-ocupar. Tempo para pensar. E a resposta correta é... Opção 4, co-ocupar. Por causa do prefixo co sem o acento. Gostou da aula de português em forma de quiz? Deixe nos comentários o que você achou. Quantas questões você acertou? Qual GIF define o seu resultado? Independente do seu resultado, o que realmente vale é a aprendizagem e a diversão. Testa coisa. Testa coisa. O que é que você achou? E aí